Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Hoje é dia 7 de junho de 2019, hoje é sexta-feira, minha gente. Sejam todos bem-vindos aqui na TV SB Notícias. Você vai se inscrevendo no canal da nossa TV, isso mesmo, é o canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho pra que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tem a sua participação também pelo nosso WhatsApp, as reclamações, os problemas, os acontecimentos aí do seu bairro, da sua rua, da rodovia aí, da sua cidade e também das estradas. É o nosso WhatsApp que a gente coloca na tela aqui pra você interagir aqui junto conosco, tá certo? Sexta-feira, hein? Vamos lá, tem notícias aqui pra você com Nilson Araújo. Olha, a gente começa falando do caso do policial, ex-policial, né, que foi condenado ontem a 30 anos de prisão. É o ex-policial militar Carlos Alberto Ribeiro, de 38 anos. Foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado, minha gente, por ter matado a sete tiros esta moça aqui, ó. A Lorena, Lorena que morava na Vila Aparecida, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Rua Monsenhor Nicopelli, foi morta a sete tiros. E olha aí, não teve nem pra onde correr porque o policial acabou atirando em suas mãos. Foi no dia 8 de setembro de 2017, quando tudo começou dentro da casa da jovem. Ele confessou o crime, disse que havia discutido com a moça. O julgamento durou ontem mais de 8 horas. Para a família de Lorena, o alívio do resultado, mas a tristeza da perda da moça. Sabe por que o alívio? Por causa do resultado da sentença e agora a família vai poder criar o filho, né, da Lorena, o sobrinho deles, agora em paz, sabendo que esse sujeito aqui, ó, vai estar atrás das grades. Para o advogado do ex-policial, o advogado disse que esperava um julgamento técnico, porém as qualificadoras não tiveram provas contundentes e que achou a condenação exagerada. Agora, exagerada é o que esse rapaz aqui fez, né, matando a sete tiros. Essa moça deixou um filho, deixou uma família, quer dizer, ele acabou com a vida dela e acabou com a dele também. Mas a justiça foi feita, a justiça foi feita e a juíza, a juíza agiu ali, né, junto com o júri popular, condenou a 30 anos de prisão, esse rapaz, esse ex-policial, a 30 anos de prisão. A pena no país deveria ser muito mais, viu, do que 30 anos de prisão. Quer dizer, o cara tá com 38 hoje, iria sair da cadeia com 68 anos. Agora a pergunta que a gente questiona, será que ele vai ficar 30 anos preso? Mediante as regalias que hoje o sistema prisional tem? Olha um outro julgamento que ocorreu na cidade de Rio das Pedras, sobre aquele caso do, é o empresário que acabou assassinando a mulher que estava grávida, Cristiano Gilberto Romualdo. Esse aí que aparece também aqui nas imagens, julgamento na cidade vizinha ontem, veja aí, ó. O Cristiano Gilberto Romualdo foi condenado a 31 anos e dois meses de prisão em regime fechado também por matar esta mulher. A designer, vocês estão lembrados do caso dela, né? A designer Denise Stella, lá de Saltinho, em abril também de 2017. Romualdo era chefe da vítima e mantinha um relacionamento extraconjugal com ela. E segundo o Ministério Público do Estado, ele matou a fixiada com cinto de segurança, veja aí, do carro. Porque a designer estava grávida dele. Eles tinham um caso e aí ele descobriu que ela, ela estava grávida deste homem. O julgamento ocorreu ontem na cidade de Rio das Pedras, a pena por homicídio qualificado foi fixada em 25 anos e seis meses, já que todas as qualificadoras foram aceitas. Ele também foi condenado por aborto, uma vez que a moça, a mulher, também estava grávida, com pena de quatro anos e oito meses e ainda ocultação de cadáver por um ano. Veja aí, a gente tem imagens, inclusive, do carro que foi encontrado com a moça no banco traseiro. Mostra, enche a tela pra mim. Olha aí, ó. Foi nesse carro que ela foi localizada no meio de um canavial, aqui na região de Piracicaba. Volta pra mim aqui. Olha, tem festa neste final de semana. Nós temos festa em comemoração ao Padroeiro Santo Antônio, na paróquia Santo Antônio, na rua Cariris, no bairro São Francisco II, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E hoje pela manhã, a nossa equipe esteve lá. Eu fui lá até o São Francisco. Veja só as tendas já montadas pro início das festividades. Hoje tem quadrilha, amanhã tem área de alimentação, tem show com João Paulo e André, dupla sertaneja aqui da nossa cidade. Tem também o Festival de Prêmios no domingo. E aí, ó, quem fala com a gente é o Donizete, que faz parte da comissão de eventos aqui de Santa Bárbara do Oeste, da paróquia Santo Antônio. Põe na tela pra gente. Hoje tem quadrilha, hoje começamos nossas festividades. E convida aí todos pra participar com a gente. Após a missa das 19 horas, já começa a nossa Kermesse. Que maravilha! E amanhã tem continuidade sábado? Sábado, sim. Amanhã a gente, a missa é mais cedo, é às 18 horas. E após a missa, continuamos com as nossas festividades, com um bingo, um bingo um pouco menor, né? Mas, e após o bingo, às 22 horas, a dupla João Paulo e André vem nos prestigiar aí, cantando pra gente aí. No domingão tem um festival de prêmios, né? Isso, no domingo, a partir das 10 da manhã, já estaremos com a praça de alimentação aberta, né? E às 13h30 é o festival de prêmios aí. Então, chega um pouquinho mais cedo pra adquirir sua cartela. Se quiser vir antes também, nós estamos aqui. E a gente tem cartelas à venda, mas é um número limitado aí de cartelas, hein? Então, adquira a sua. Tá aí a festa de Santo Antônio. Com certeza vai ser uma festa muito agradável pra toda a família. Pra você, uma ótima sexta-feira. Curta a vida, seja feliz. Obrigado pelo carinho, pessoal. E segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV SB Notícias. Informação é aqui com a gente. Tchau! Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho